Após a nossa equipe de reportagem flagrar ao vivo a prisão de dois criminosos que haviam acabado de praticar um assalto aqui na Praça Floriano Peixoto, a população que utiliza esse espaço procurou a nossa equipe para pedir mais segurança pública para o local. O que a população solicita dos órgãos de segurança é uma atuação mais eficaz aqui na praça. A gente faz a caminhada, traz os cachorros para passear e sempre acontece esse tipo de ocorrência. O que a gente pede é que os órgãos públicos que são responsáveis pela segurança pública façam o trabalho de fiscalização e a segurança da população que usa a Praça Floriano Peixoto. É muito ruim para quem trabalha aqui, para quem caminha aqui e acaba sendo algo fácil desses bandidos. E isso sempre acontece, nos horários que tem pouca população, poucas pessoas frequentando a praça. Inclusive o senhor viu essa abordagem que aconteceu, agora há pouco o senhor já estava desconfiando que eles iriam praticar outro crime. Isso, nós percebemos. Eu e meu amigo que estávamos caminhando, a gente percebeu ele chegando. Inclusive eles estavam seguindo uma outra pessoa, uma senhora. E ela saiu correndo e eles vieram em direção a vocês. Aí foi que a gente veio aqui para saber... Aí foi que a polícia chegou e fez a abordagem e levou os dois assaltantes. O que deveria ser feito aqui na sua opinião? Eu acho que deveria ser feito, porque aqui se trata de um ponto turístico muito importante da cidade de Macapá, né? A praça muito bonita, que precisa que os órgãos responsáveis pela segurança da cidade venham para cá, né? Para fazer a segurança da população que frequenta a Praça Floriano Peixoto e as famílias também que frequentam aqui a praça. Não tem nenhuma atividade, assim, dia de feriado, nesses fins de semana? O movimento fica muito fraco aqui? Geralmente, os finais de semana e feriados dá muito pouca gente, né? Aí eles aproveitam para fazer esse tipo de assaltos. São essas as informações. É com você no estúdio.